Momento de reflexão Compadre Martinho Leis Construamos a paz pela prática da não violência. Possa a não violência tornar-se o estilo característico de nossas decisões, de nossos relacionamentos, de nossas ações, da política, em todas as suas formas. Esses são votos expressos pelo Papa Francisco e sua mensagem mundial para a paz, celebrada no dia 1º de janeiro. O texto para o 1º de janeiro deste ano leva o título A não violência estilo de uma política para a paz. Para Francisco não é fácil saber se o mundo de hoje seja mais ou menos violento que o de ontem. Seja como for, essa violência que se exerce aos pedaços de maneiras diferentes e de vários níveis provoca enormes sofrimentos de que estamos bem conscientes. Guerras em diferentes países e continentes, terrorismo, criminalidade e ataques armados imprevisíveis, os abusos sofridos pelos migrantes e vítimas do tráfico humano, a devastação ambiental e tanta violência contra os pobres. Na melhor das hipóteses, escreve o Papa em sua mensagem, responder a violência com a violência leva às migrações forçadas e a atrosos sofrimentos. No pior dos casos, pode levar à morte física e espiritual. Hoje, ser verdadeiro discípulo de Jesus significa aderir também às propostas da não violência, disse o Papa Francisco. Não significa rendição, negligência ou passividade. Pelo contrário, quando sabem resistir à tentação da vingança, as vítimas da violência podem ser os protagonistas de críveis, mais críveis nesses processos de não violência, na construção da paz. Quem oferece o manual desta estratégia de ação é o próprio Jesus. Nas bem-aventuranças, felizes os mansos, felizes os misericordiosos, felizes os pacificadores, os puros de coração, os que têm fome e sede de justiça. Esse manual de Jesus não é útil só para os católicos, mas também para líderes políticos e religiosos, para os responsáveis das instituições internacionais e para os dirigentes das empresas e meios de comunicação social de todo o mundo. Como exemplo de pessoas que souberam praticar a não violência, Francisco citou os santos João Paulo II e Madre Teresa de Calcutá, Madre Magandi, Madre Luterkin e mulheres como Leymar, Groh, Bove e o grupo que é por ela liderado contra a guerra civil na Libéria. Não violência deve começar no seio da nossa própria família, a partir da família, a alegria do amor propaga-se pelo mundo e irradiando para toda a sociedade, escrevendo o Papa, lançando um apelo para a não violência doméstica e os abusos com as crianças e os indefesos. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Enquanto nos armamos de coração para praticar a não violência, nos desarmamos para praticar a não violência no seio da nossa família, para dar e propagá-la a toda a sociedade. E ainda sempre um feliz ano novo de 2019. Desejo a vocês, eu, Padre Martinho, Capelão da Universidade Católica. Capelão da Universidade Católica 富que-po